Aí, eu sabia que ele falava da terra plana, mas eu não sabia que era sério. Aí eu falei, pô, cara, tu fica falando com os outros que a terra é plana, foda-se. Nossa! Tipo, uma coisa que eu queria perguntar pra vocês é como que vocês escolhem os convidados, assim? Cara, eu basicamente penso num cara que eu gostaria de trocar ideia. Cara, esse cara que deve ser maneiro de trocar ideia. Vamos chamar esse cara. Acho que esse cara vai dar um papo legal. Pô, Marcelo D2. O que que tu pensa? Pô, caralho, esse cara vai trocar ideia muito foda, não é? É, a gente pega os caras. Tem muitas pessoas que chegam na gente, alguns indicam, amigos indicam. A gente vê também, pô, pessoas que são interessantes, que estão em ascensão, assim. Tipo, chão, super chão da gente. Nossa, que figura engraçada. Tava todo mundo falando dele. Fala, bom, prazer conversar com ele. É, mano, me conta. Porque eu, por muito tempo, você entrava, eu não sei se ainda é, mas ele tava na capa, não é? Na capa do YouTube. Só que eu nunca abri, porque ele não abri. Quem é? É um cara terraplanista. Porra, do Compas. Super famoso. Ele é terraplanista. Mas eu acho que esse é um detalhe do negócio dele, tá ligado? Ele é um cara super gigantesco, musculoso, tá ligado? Aluno do Renato Cariani. Ele é super energético. Ele é, sabe... Foi daí que veio aquele tweet do Castanhari? Foi do vídeo de vocês? Nossa, caraca. Então, sabe o que acontece? O que que é no tweet? Ah, um professor... É. Falando que... Nossa, colocaram... Tipo, eu tive que explicar... Não, putz, esse aí foi um desserviço, esse cara falando isso, porque eu tive que explicar pra minha turma que a terra não era a plana. O professor falou isso. Sim, sim. Eu falei, mano, você é um professor, cara. Aí o outro professor... Tem que explicar as coisas, isso é só o trabalho. Aí o outro professor falou, cara, eu adorei... Um cara também era professor, ele falou, cara, acho que ele respondeu esse outro cara, não lembro. Sei que era um comentário no mesmo vídeo dizendo que tinha sido ótimo, porque daí ele podia mostrar pra turma todas as falhas da teoria da terra plana. Entendi. Tá ligado? Entendi. E tinha um avatar ali falando as baboseiras, tá ligado? É, e o lance do Xandão é que ele tava falando, pô, cara, tem que tomar cuidado aí que tem um monte de xarope falando doideira na internet. Aí eu sabia que ele falava da terra plana, mas eu não sabia que era sério. Aí eu falei, pô, cara, tu fica falando pros outros que a terra é plana, fudeu. Nossa, e o cara, não, mas deixa eu te explicar. É, fudeu. Aí o cara foi contar toda a teoria e tal, que ele é interessante do ponto de vista... Psicológico. É, psicológico. É, se tirando que a terra não é plana, o resto é legal. Entendi. A terra, ela é espiritualmente plana. Cara, fudeu. Fudeu, fudeu. Desenvolve, desenvolve. É, porra, solta essa mão e não vai... É porque, ó, na terra plana eu acho que eles fazem essa confusão. Eles passam uma mensagem que é bacana, que pra mim é isso, que a terra é espiritualmente plana. No sentido, mano, a gente fica muito focado de que a gente tá num pequeno globo, num universo gigantesco, a gente é uma formiguinha, talvez a gente não seja importante, talvez essa vida não valha de nada, talvez não tenha nenhum propósito pra eu estar aqui, talvez não faça sentido nada que eu faça. A gente fica muito entrando nessa linha de raciocínio, quando a... se a terra fosse plana, do jeito que os caras falam, tá ligado? Daí a gente necessariamente teria Deus criando tudo. Daí a importância da unidade humana, ela é exacerbada, porque aí é todo esse ecossistema criado pra gente. E daí você eleva espiritualmente o valor humano, entendeu? Nossa, que volta que você dá. Mas ele não... Não, mas ele fala isso, faz parte da... Mas ele acredita que a terra não é plana. Não, ele acha que é plana. Ele acha que é plana mesmo. Ele acha que é plana. Só que junto com a... Que é a única falha, na minha opinião. É, não faz sentido. Mas é que junto com a terra... Então, não faz sentido. Não faz sentido. Só que, metaforicamente, espiritualmente faz sentido. Aí esse é o erro dos caras. Os caras querem passar essa mensagem, porque eles também são muito ligados à religião. A terra plana, o movimento da terra plana, é muito ligado ao criacionismo. É muito ligado ao catolicismo, tá ligado? E... A mensagem é espiritual ali. Por isso... Você pensou, o cara que inventou, tava pensando, tava falando de uma forma metafórica. A terra é plana, que aí explicou esse lance todo aí. E aí o cara levou a série. Não é isso mesmo, vou... Tem um domo mesmo nessa porra. E em cima tem o plasma divino, que fica caindo assim. A verdade, no final das contas, a mensagem é... Você importa, entendeu? Você tá aqui por um motivo foda, Deus tá te olhando. E é isso. A mensagem final é essa, de verdade. Goat e geográfico. É tirando o lance da terra plana. Até que é legal a mensagem. É bonitinho, é interessante. Se ele não acreditasse que a terra é realmente plana, faria um sentido ali, filosófico dele. É, poderia, poderia dar esse miguel. É, ele poderia dar esse miguel. Pelo menos, pelo menos. Mas é isso, né? Mas eu acho que no final das contas, isso aí é um sintoma de como a internet mudou a comunicação e como a humanidade e as ideias, elas são discutidas por uma força da natureza, não é mais... E não adianta tentar jogar pra debaixo do tapete, porque não vai ficar embaixo do tapete. Dá atenção pra esses caras, porque eles acreditam nessa porra, de verdade. E eles estão vivos. E eles fazem parte desse jogo, tá ligado? E é melhor você levar a sério esses caras, do que ficar achando que os caras tudo maluco. Porra, eu levo na zoeira. Eu levo esses caras na zoeira. Ele começa a falar e eu entro na vibe dele e falo, não, não faz sentido. Boa, ok. É, eu tento entrar, eu tento olhar pelo ponto de, do porquê que ele pensa assim dessa forma. O que que nessa ideia atrai ele? Porque ideias, elas são objetos da nossa mente, né? A gente pode, a gente tem apreço por elas ou não. E tem um motivo pelo qual a gente gosta de uma ideia ou não. Então, eu acho que o motivo pelo qual cada terraplêncio gosta dessa ideia é por causa da valorização da humana. É por isso. E é fruto dessa necessidade, desse medo de... De um ser polêmico. É, de um mundo não ter um propósito. O do universo ser grande demais, ligado? Da gente ser pequeno demais. Eu achei essa energia, esse medo faz os caras se apegarem a essa ideia. 2 3 5 6 7 7 7 10 11 13 15 14 15 Tchau.